E aí, já fez o teste pra descobrir qual é o teu nível musical? Então vai lá na descrição e clica no link e já faz o teste. Como se auto-sabotar na música? No ensino da música? E aí, galera, beleza? Eu sou o Daniel Chermoncha, guitarra pra todo de hoje. E eu quero falar de três pontos aqui que eu ressaltei sobre como se auto-sabotar na música. E aí, e nisso daí, na verdade, por que que eu pensei sobre essa questão de se auto-sabotar? Na verdade, a corrupção tá muito em voga, né? Tá muito patente nos dias atuais, porque tá vindo tudo à tona. E eu acompanho a política, eu vejo vários vídeos sobre política, dos canais de comunicação, né? Enfim. E o que me chama a atenção é o seguinte. Todo mundo, praticamente todo mundo que tenta pular as etapas, não consegue alcançar o seu objetivo final. Porque ele pode até achar, ter a sensação de que chegou lá. Mas vai chegar uma hora ou outra que isso vai vir à tona, e aí vai desmoronar o castelo de cartas, né? Por quê? Porque o fundamento não tá bem feito. É igual construir uma casa. Eu já participei de várias construções, né? E já vi, já percebi que toda casa, a base é o mais importante. Ou seja, é o fundamento, é a fundação, a concretagem, enfim. Eu gosto dessa parte aí, né? Gosto de ver como é que funciona. E eu percebo que, assim, com uma boa base, a gente consegue atingir nossos objetivos. E nada vai te tirar de lá. Então aqui eu separei três pontos, ó. Então, ponto um, pular etapas. Poxa, Daniel, eu quero tocar igual o Slash, quero tocar igual o Eric Clapton, quero tocar igual o Jimi Hendrix, quero tocar igual o Jimi Page, quero tocar igual o Brian May, quero tocar igual o Roger Franco, igual o Juninho Afran, igual o Kiko Loureiro. Pô, eu posso citar um monte de nomes. Mas o que todos esses nomes que eu falei têm em comum? O Eric Clapton, o Eric Clapton, todo mundo conhece ele por tocar blues, mas ele tem um CD, uma gravação, uma produção, só de jazz. O Slash. O Slash é conhecido por tocar rock, hard rock, mas ele gosta de tocar blues. Já ouvi falar que ele vive nos bairros de blues lá nos Estados Unidos. Jimmy Page, Led Zeppelin, antes dele se tornar o Jimmy Page do Led Zeppelin, ele era o Jimmy Page que tocava nos estúdios. Isso mesmo, ele era um contratado de estúdio pra gravar de tudo que aparecia por lá, até salsa. É, é isso mesmo. Ou seja, a base desses caras são muito bem fundamentadas. Eu já vi mais de uma vez esses roqueiros todos, por exemplo, John Petrucci, enfim, vários outros, tocando, por exemplo, Wish You Were Here, que é uma música simples, mas é base. É base, entende que é base, então não dá pra pular a etapa. O Daniel tem que aprender a tocar pentatônica e não sei como. O que eu acabei de fazer aqui? Eu fiz um, dois, três, quatro dezenos de pentatônica. Ou então, por exemplo, tocar acordes simples. O meu dedo ainda está complicado, tá? Então eu estou me esforçando ao máximo, mas tem hora que a corda pega aqui e não vai. Mas eu acho que semana que vem já deve estar quase 100%. Mas, por exemplo, acordes básicos, gente. Eu só sei fazer esse Dó aqui. Sabe fazer em outro lugar? Né? Ai! Ai, doeu. Mas, por exemplo, isso daqui tem que estar na ponta da língua, na ponta do dedo, como falava o meu professor aqui, Lisvanete. Deixar na ponta do dedo as coisas básicas. Então eu percebo que a gente quer pular etapas. Ah, não, eu já passei, já sei os acordes básicos. Sabe de verdade? Tem certeza? Se eu te pedir para fazer o Mi bemol rapidinho, sem pensar em todo o braço, consegue? E o Lá bemol? E o Lá sustenido? E aí? O Dó sinido menor. Eu estou falando de acordes básicos. Não estou falando de sétima, nona bemol, treze bemol, onze sustenido. Não, acordes básicos, consegue fazer, reproduzir automaticamente, pá! Faz o teste. Faz todos esses acordes que eu falei e tenta fazê-lo automático. O Mi bemol, o Si bemol, ou o Lá sustenido, o Lá bemol, o Dó sinido menor. Faz eles todos rapidinho. Isso daí demonstra que tu não pular de etapa. Por isso que no meu curso de iniciantes, que já está disponibilizado, está no link aqui. O link está na descrição. Ele ensina exatamente o que tu precisas conhecer no teu primeiro espaço da guitarra. Porque tem gente que não sabe, por exemplo, afinar o instrumento. Tem gente que não sabe a história do instrumento. Tem gente que não sabe nada do instrumento. E aí, começa tudo errado. É igual, por exemplo, por que um falso médico é preso? Ele é punido criminalmente. Finalmente, porque ele não passou pelo processo, ele não passou, etapa por etapa, de uma faculdade de medicina, que é exigido pra isso. Por exemplo, agora é diferente um cara que não fez faculdade nenhuma e tal, ele é grafiteiro. Por exemplo, ele é artista de grafite. Só que quantas horas, quantos anos ele passou da vida dele repetindo o mesmo processo? A mesma etapa. Então não tem como pular a etapa, gente. Não tem como pular a etapa. E os meus alunos sabem disso. Eles percebem isso. Essa semana mesmo eu tive uma experiência com um aluno meu que ele pensava que sabia. Mas aí eu fui cavucando, mostrando por aqui e por ali, que ele ainda precisava melhorar certas coisas. E aí, é difícil encarar a realidade. Mas a gente tem que ver a realidade de frente. Não é porque a gente vive numa era pós-digital, que é a que a gente vive hoje, que as coisas vão automaticamente interiorizar em nós. Não, senhor. O caminho das pedras é igual pra todo mundo. Pra eu tocar um acorde de dó, eu tenho que praticar ele não sei quantas vezes pra poder entrar na mão aqui. E sair sem pensar muito. Ou seja, é a mesma coisa de 1800 e antigamente. Não mudou. O processo de tocar é igual. O que muda é o quê? O processo de ensino. Isso sim. O caminho melhorado. Mas a maneira de tocar, de treinar, não muda pra ninguém. Então, não pula a etapa. Dois, não reconhecer os limites. Por exemplo, eu tenho dificuldades em tocar jazz. Não é uma coisa que eu estudo o tempo inteiro e que eu estudei muito. Ou seja, eu sei do meu limite ali. Eu sei que em alguns pontos, em alguns estilos musicais, eu não sou expert, assim. Mas eu estudei. Eu tenho o quê? A base. Eu não pulei a etapa. Eu estudei jazz, estudei blues, estudei rock, estudei um pouco do pop, né, que tá ali no meio do rock. Estudei um pouco de música brasileira também. Ou seja, eu tenho base. Eu sei que eu tenho meus limites em relação a cada um desses estilos. Porém, eu me viro bem porque eu tenho base. Mas eu preciso reconhecer os meus limites. Então, quando eu fui me tornar um profissional da música, eu reconheci que, pra eu me tornar um profissional da música, não bastava apenas saber solar alguma coisa ou improvisar em alguma coisa ou outra. Não, senhor. Eu fui atrás de estudar. Eu fui atrás mesmo. Tanto que tem ali esse certificado que é pra me lembrar que eu passei por um processo. Não é que ele é importante. Até porque isso aqui não conta nada em cima do palco. Porque tem muita gente que tem esse mesmo certificado e não toca nada. Mas isso daqui serve de incentivo pra vocês buscarem estudo, pra buscarem um caminho melhor, pra não pular a etapa. Porque vai chegar lá na frente, tu vai querer ser um professor de música. Ah, quero ensinar. Mesmo que seja por hobby, quero ensinar. Mas tu pode prejudicar a vida de alguém por não ter passado etapa por etapa. Por ter pulado a etapa, acabou se tornando um mau professor e tornou o teu aluno um péssimo músico também. Então, pensa nisso. É muito fácil aprender algumas coisinhas na música. Mas é muito difícil entender e compreender o processo inteiro musical. Então, reconhece os limites e busca ajuda. Sozinho tu vais perder tempo. Sozinho vais perder tempo. Escuta o que eu tô te falando. Número 3. Achar que sabe tudo. É o que eu mais encontro por aqui. É o que eu mais encontro por aqui. Eu não sei nada. Olha, tem tudo isso daqui. Se eu abrir uma página assim, vou saber te explicar aqui. Então pega qualquer um desses e vou saber te explicar. Mas eu não sei tudo. Não sei tudo. Posso ter estudado tudo isso daqui. Passei não sei quantos anos estudando. Mas eu não sei tudo. E isso é fato. Isso é uma verdade. Ninguém sabe tudo. Por que que constantemente os grandes músicos buscam novos desafios? Porque eles sabem que eles não sabem tudo. Eles conseguiram executar uma coisa muito boa no passado. Mas no presente, ele tem novas dificuldades. Por quê? Ninguém sabe tudo. Não adianta. A gente precisa reconhecer que a gente tem limitações e que a gente não sabe tudo. E isso aqui de não saber tudo significa o quê? Seja humilde. Não estou falando que tu tens que ficar, ser um coitadinho. Porque não é esse tipo de humildade. Mas sim de reconhecer até onde o teu conhecimento vai. E saber que tu não consegue, tu não vai ser dono da razão sempre. Não adianta. Tem que reconhecer que tem gente melhor do que tu. Tem que reconhecer que a banda precisa de ti em certos aspectos. Mas ela muitas vezes não vai precisar de ti em outros aspectos. Então isso é muito importante. Só esses três pontinhos aqui já dá pra gente falar um monte de coisa. E eu deixei a palavra corrupção aqui. Então lembre. Se tu queres ser melhor, não adianta corromper o teu caminho. E isso é uma questão de cidadania pra todos os âmbitos da vida em geral. Mas não adianta querer corromper certas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. E isso daqui está servindo de ensinamento pra mim e vai servir de ensinamento pra muitas outras pessoas. Eu perdi a minha CNH, minha carteira, minha habilitação pra dirigir. Por quê? Eu tenho o pé pesado. Eu corro muito. E aprendi agora que eu tenho que respeitar as leis de trânsito. Por quê? Eu sofri uma punição. Vou ficar dois meses sem dirigir. E tenho que fazer um curso de reciclagem ainda. E isso daí, não estou falando que é bonito. Pelo contrário, é feio. Porque, por exemplo, agora eu não posso dirigir. É, simples assim. Então, por exemplo, meus pais estavam aqui essa semana e eu não pude dirigir. Não podia ir pra cá ou pra lá e ficava dependente dos outros. Agora eu tenho a minha bicicleta. Que, por sinal, é muito bom e não vou deixar de andar de bicicleta. Mas, a partir do momento que eu voltar a dirigir, Eu vou segurar o pé. Por quê? Eu tenho que reconhecer que existe limite. Que existe um caminho. Que existe um processo. Que existe etapa. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu quis deixar aqui esse exemplo. De que eu fui tentar correr mais rápido do que o limite de velocidade. E chegou lá na frente. Tudo bem, cheguei mais rápido no lugar. Mas, olha agora. Agora eu não posso parar lugar nenhum de carro. Por quê? É o que eu falei lá no começo do vídeo. Se eu pulo a etapa, né? Vai chegar uma hora que vão puxar o meu tapete. Porque é assim que funciona. É lei natural. É lei da vida. Então, se eu quiser tocar bem, Eu tenho que começar da base. Eu tenho que tocar, por exemplo, Pegar uma música muito simples. Muito simples mesmo. Smoke on the Water. Que ela é muito simples. Toca ela do início ao fim. Tu vai perceber que ela é chata de tocar. É chata, por quê? Ela só fica nisso aqui. Aí depois tu vai tocar a base. E fica nisso aqui um monte de tempo. Sabe quanto tempo a música tem? 6 minutos e meio, mais ou menos. Toca 6 minutos e meio. Só isso daqui. Depois tem um solo e tal, não sei o quê. Mas toca. Toca do início ao fim. Não pula a etapa. Por exemplo, já tentou tocar, Tirei o pau no gato. Tirei o pau no gato inteiro. Em todo o braço. Pegar, por exemplo, Estudar o sistema cíclico em todo o braço. Não atirei o pau no gato. Opa. Não atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona chica cíclico em todo o歩 there. Música 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 Sacou, eu não vou fazer de novo aqui Deu uma zarradinha porque tá doendo meu dedo Vocês não tem noção de como é complicado É um corte bem aqui, assim Bem onde fica a ponta, é complicado Mas enfim Perceberam que eu toquei? Atirei o palo no gato Até aqui praticamente, só faltou esse pedacinho aqui Mas tá doendo meu dedo, eu não vou tocar Mas consegue fazer isso? Desenvolver a tua mão direita Tocando uma música de base? Por isso que eu falei, tem dois vídeos agora Dos dois vídeos passados, eu falei sobre guitarra base Guitarra base é mais importante do que solo Sempre, não adianta O solo é uma pequena fração Da música, ou seja Aqui eu tô falando de um monte de assunto Mas na verdade é uma coisa só que é importante Estuda E não pula etapa Segue o beabá Escuta o teu professor Que seja professor bom Tá? Então É o que eu mais recebo no WhatsApp Sabe o que que é? Ah, eu tô fazendo aula Tô tendo três, quatro meses fazendo aula Tem um ano que eu tô fazendo aula E o meu professor tá me enrolando Ah, eu fiz aula com fulano de tal E ele não tá explicando direito Ah, eu fui fazer aula numa escola tal Mas, poxa Tá faltando alguma coisa Por quê? Porque tem muito profissional Que não está capacitado pra te ensinar É igual procurar Fazer uma faculdade de medicina Se tu vai procurar fazer uma faculdade de medicina No curso de direito Tu não vai conseguir se tornar um médico Não adianta É igual tu pegar um profissional Que Da música Que ele não é um profissional da música Ele não se capacitou Foco Foco porque é o jogo do Palmeiras aí Sei lá, né? Acho que vai ser campeão brasileiro É... Ele não vai... Até perdi o fio da meada aqui É... O profissional aqui Ele não é um profissional da música Ele não se preparou pra ser um professor de música Ou ser um músico Enfim Nesse sentido todo profissional É... Ele não vai te fornecer o que tu precisas Pra melhorar a tua musicalidade Não adianta Não adianta Um mais um é igual a dois É... É... Exato Da mesma forma como Os processos da vida São exatos Por exemplo A gente pega uma semente planta Tem que regar Tem que cuidar Pra depois crescer Brotar E continuar crescendo É o mesmo processo diário Diário Vê a abelha como é que ela trabalha Vê a formiga como é que ela trabalha Vê a gente como a gente faz A gente repete muitas coisas Por quê? É assim que a roda gira É assim que funciona a coisa Então pensa nisso Né E... E pensa Principalmente Em como tu estás investindo O teu tempo Em como tu estás investindo O teu dinheiro Porque tu podes perder muito tempo Com coisas erradas Banais Né Que vão te levar Pra lugar algum Né Ao invés de Passar um tempo da tua vida Trabalhando coisas concretas E que tu vais investir Hoje Mas tu vais ter um retorno Futuramente Então é isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau